Essa noite houve concurso de classe do Centro de Vânia, e por isso é a altura de divulgarmos em forma dos grandes escorts. Bem, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu já estou a ver que eles vão tomar a hora, mas também. A primeira presença do Presidente da Secretaria de Vânia, do Centro de Vânia, do Centro de Vânia, do Centro de Vânia e do Parque, do Centro de Vânia, do Centro de Vânia e do Centro de Vânia, do Centro de Vânia e 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 do Centro de Vânia O que é que está? O representante da Casa de São João de Deus, não está? Não está? Eu acho que isso aí vai ser difícil. Centro Comunitário do Funchal. Representante. Rapidamente. Centro Comunitário da Nogueira. Centro Comunitário da Nogueira. A Associação Karatê do Funchal. A Associação Karatê do Funchal. Centro Comunitário Regional. A Associação Karatê do Funchal. A Associação Karatê do Funchal. A Associação Karatê do Funchal. Quinta Falcão Garota do Calhão. Nuvem de Afetos. Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria. e Casa do Povo de Santo António. Boa noite!